Vida dos Santos, Santo Aidano, 31 de agosto. Acredita-se que Aidano fosse irlandês e não se sabe o lugar e a data de seu nascimento. Vinte anos após sua morte, São Beda, o venerável, deixou dele uma memorável descrição em sua história eclesiástica, Gentes Aglorum. Em 563, São Colombano chegou em Iona, partindo da Irlanda, com 12 companheiros, e fundou ali um mosteiro que cresceu até se tornar um influente centro para a expansão do cristianismo entre os Pictos e os Escotos. A primeira notícia que se tem de Aidano é que era monge nesta abadia de Iona, em 635, localizada na ilha de Iona, próxima à ilha de Mul, na costa ocidental da Escócia. Neste ano de 635, o rei da Nortúmbria, Osvaldo, ansioso por difundir o cristianismo em seu reino, pediu ao abade de Iona, onde fora convertido e batizado, que enviasse o missionário para a evangelização de seu povo. O bispo Cormano foi enviado primeiro, mas não foi bem sucedido em sua evangelização, porque considerava o povo da Nortúmbria como bárbaro e obstinado. Aidano, um monge que também estava em Iona, não concordava com os métodos de Cormano, e acreditava que suas ações tinham sido rígidas demais, e não incluíam a ignorância daquelas pessoas, para as quais era necessário dar a conhecer o leite de uma doutrina mais humana. A tese de Aidano foi aceita pelo abade, e assim foi consagrado bispo missionário. Também em 635, ele foi enviado para a Inglaterra, acolhido por o rei Oswald, que ao ver os sucessos desejados em termos de conversões, concedeu-lhe a ilha de Lindsfarn, no Mar do Norte, para fundar um mosteiro com a regra de São Columbano, e uma sede episcopal, em frente à residência real de Bamberg. Mais tarde, a ilha de Lindsfarn ficou sendo conhecida como a Ilha Sagrada, devido ao grande número de monges e cristãos que viviam lá. Em 664, sua primazia foi reconhecida sobre a Inglaterra cristã. Aidano recebeu ajuda constante do rei Oswald, e quando morreu em 642, seu sucessor, Ousim, continuou apoiando-o em seu trabalho de apostolado missionário. São Beda descreveu que seu trabalho era incansável, fundou igrejas, escolas e mosteiros, fortalecendo o Escriptorium de Lindsfarn, embora Aidano tenha mantido os usos celtas para a celebração da Páscoa, introduzindo-os na Inglaterra. Aidano era um homem virtuoso, dedicado à abastinência, à caridade, à oração e aos estudos das Escrituras. Ele sabia, ao mesmo tempo, lutar vigorosamente com os ricos e poderosos, que cruelmente oprimiam os pobres. Viajava sempre a pé, evitava sentar-se à mesa do rei, distribuía os presentes que recebia aos pobres, contentando-se com o que era estritamente necessário. Cultivou santidade de vida e estima dos grandes eclesiásticos da época e foi diretor espiritual da famosa abadesa Ilda. Onze dias após o assassinato do rei Ozin, Aidano adoeceu no castelo de Bamberg e morreu encostado na parede da igreja. Em 31 de agosto de 651, Foi enterrado em seu mosteiro, mas depois suas relíquias foram transferidas para a igreja de São Pedro, em Lindsfarn. Uma parte delas, em 664, foi trazida para Iona por seu sucessor, Colmano. Embora Aidano fosse membro do cristianismo irlandês e não do cristianismo romano, ele foi elogiado pelo Papa Honório I e Félix de Danfk por seu caráter energético. O mosteiro que ele fundou cresceu e ajudou a construir igrejas e outros mosteiros. Ele também se tornou um centro de educação de estudiosos. Os estudiosos ingleses o consideram o apóstolo da Anglia. Atribui a ele a vocação de São Cuthberto, que se tornou monge e depois bispo de Lindsfarn. Contam-se alguns prodígios realizados por ele. Diz que ele conseguiu acalmar uma tempestade ao derramar no lago óleo consagrado e que durante a guerra entre os reis da Mércia e da Nortúmbria, conseguiu com sua oração fazer retroceder as chamas que esses haviam posto em Bambuco. Outros santos do dia São Raimundo Nonato, Santo Aristides, São Paulino de Tréveres, São Domingos de Val.